Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Eu estou aqui para apresentar mais um quadro novo. E esse é um quadro que eu estava muito ansiosa para apresentar para vocês. E ele chama Além da Abdução. Esse é um quadro que vai além da resenha. Eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre o autor, detalhes da edição, citações. Nessa primeira edição eu vou ficar devendo os detalhes da edição, porque o livro que eu vou falar para vocês, que é Porém Bruxa, eu li em e-book. Mas eu não poderia deixar essa oportunidade passar, porque eu acho que eu vou começar esse quadro então com o pé direito. Bom, um pouquinho sobre a altura. A Karol Kiovato, ela é escritora e também tradutora, né? Ela é mestra e doutoranda em estudos linguísticos e também literários em inglês. Ela é estudiosa de gênero e estereotipagem. Inclusive, no seu doutorado, ela estuda a representação da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor. E por falar em bruxa, ela tinha um canal no YouTube chamado Que Bruxaria é Essa? Onde ela alimentou durante um tempo e ela analisava o papel da bruxa em algumas séries e também recomendava algumas histórias. Era um canal muito legal, saudades. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer. Eu conheci ela quando ela estava traduzindo os livros da série O Livro Malazano dos Caídos, que era uma série muito promissora, mas ao mesmo tempo muito complexa de ser trabalhada aqui no Brasil. A gente teve dois livros lançados aqui. O primeiro livro chama Jardins da Lua e o segundo chama Os Portais da Casa dos Mortos. Na Amazon você consegue encontrar vários contos da autora, inclusive disponíveis no Kindle Unlimited. E por falar em contos, ela participou da antologia Dark, que é um livro que homenageia o Stephen King e suas histórias. Recentemente ela divulgou uma novela de ficção científica que trabalha as diferentes relações entre culturas e também acho que tem o elemento de inteligência artificial, se eu não me engano. Eu vou deixar a capinha aqui do lado para vocês conferirem, mas se eu não me engano chama Sensei Nível 5. E vai lançar ainda esse ano, acho que bem no finalzinho do ano, lá para dezembro. É claro que é muito mais sobre a autora, né? Mas aqui eu quis trazer apenas um resuminho para vocês conhecerem ela mesmo, né? E a gente vai agora falar sobre Porém Bruxa, que é uma fantasia urbana, adulta e também o primeiro romance dela a lançar. Somos as filhas de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Bem, poderia ser verdade. A Inquisição nunca conseguiu queimar uma bruxa sequer, então a descendência das legítimas é extensa. Sei disso de fonte segura. Sou uma delas, afinal. Aqui nessa história, então, a gente conhece a Isis, que é uma bruxa e trabalha como monitora ali na cidade de São Paulo, né? A função dela é trabalhar ali apenas com o sobrenatural, mas ela acaba burlando as regras, né? Porque uma das melhores amigas da Isis é a Helena e ela trabalha na delegacia da mulher e às vezes a Isis não consegue não se intrometer e ajudar, sabe? Mas é claro que ela tem que fazer tudo ali meio que na surdina porque se alguém do conselho descobre o que ela tá fazendo, né? Vai dar ruim pra ela. E a gente vê logo de cara como que é difícil cuidar dessa região caótica de São Paulo, né? Porque ela recebe ali uma tarefa de uma entidade, ou seja, algo que é da alçada dela e ela também recebe ali duas tarefas extraoficiais e cai tudo no colo, assim, da Isis pra ela correr atrás e mesmo com os dons de bruxaria dela é difícil, assim, ela dar conta, né? Então, de repente, a gente vê ela sobrecarregada e existem algumas coincidências desses casos que fazem a gente imaginar, né? Será que eles não estão meio que interligados, né? Então a gente começa a ver a luta da Isis pra tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo que parece que esses casos eles são cada vez mais misteriosos, né? A primeira vista, o que eu mais gostei da história foi a identificação, porque esse é o poder dos livros nacionais, não é mesmo? Então a gente vê a Isis na correria e tendo crises de enxaqueca, crises de rinite e por outro lado, assim, a gente também vê ela tendo um dia difícil, cansativo e ela pega um ônibus e vê uma encarada de algum homem desrespeitoso e de repente ela tá andando na rua focada em outras coisas e de repente um homem começa a seguir ela então, assim, não tem como a gente que é mulher não se identificar com a Isis então, assim, por bem ou por mal a gente acaba se identificando com diversas situações que a Isis passa e a Carol, ela criou um universo muito crível, muito sólido até a parte, assim, do sistema de magia a gente acredita que aquilo é real, sabe? e ela também inseriu algumas questões dentro da trama que são muito pontuais que são muito importantes que é, por exemplo, o fanatismo religioso os ataques às religiões de matriz africana e tudo isso faz a gente se aproximar da história e por falar, assim, em se encantar com a história e a gente fica próximo da realidade o grupo de amigos ali da Isis é incrível é como que eles fossem os heróis da vida real porque eles não possuem poderes mas eles fazem o que está ao alcance deles pra ajudar outras pessoas, sabe? e esse grupo é um grupo diverso é um grupo com representatividade e ela inseriu tudo, assim, sabe? com tanta naturalidade do jeitinho que tem que ser e essa foi mais uma coisa, assim que fez a gente se aproximar da realidade sobre a Isis ela é um pouquinho casca grossa a princípio eu pensei que ela seria uma espécie de anti-heroína mas não a gente vai compreendendo ela aos pouquinhos ela é uma personagem com várias camadas e ela tem motivos pra ter essa casca grossa, né? mas lá no fundo a gente começa a enxergar a sensibilidade da personagem e acho que foi mais uma coisa interessante que eu achei sobre essa história e com relação a ressalvas eu achei que o final foi um pouco corrido achei sim que o plot se resolveu muito fácil eu esperava que fosse um pouco mais difícil acho que durante o livro a gente teve outras dificuldades ali que foram mais difíceis de serem resolvidas mas o final não estragou a minha experiência eu continuei gostando muito do livro eu confesso que eu tinha certa expectativa com relação a esse livro aqui mas mesmo assim ele conseguiu me surpreender acho que o que me tocou de verdade foi essa aproximação com a realidade foi as pautas que ela conseguiu inserir sabe? é isso que quando eu abro um livro eu quero encontrar sabe? então acho que ela me pegou de verdade aí e essa trama aqui ela se fecha muito bem nesse livro aqui mas a gente tem sim algumas pontinhas soltas com relação ao universo e a gente sabe que esse universo aqui dá pra crescer dá pra expandir e eu terminei o livro esperançosa querendo uma continuação querendo acompanhar mais casos da Izzy, sabe? e aí depois eu descobri então que vai sim ter continuação tá prevista pro ano que vem acredito que tem até título mas a autora ainda não revelou então assim, quem leu e tá ansioso gente, vem aí então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro eu tava muito ansiosa pra trazer ele pra vocês e acho que uma forma de não me cobrar tanto com relação à resenha era tentar trazer então algo a mais trazer algumas informações a mais sobre o livro, sabe? e dessa forma acho que eu não fico tão preocupada com a resenha não fico tão insegura então espero que vocês tenham gostado me contem o que vocês acharam desse quadro estou ansiosa para gravar os próximos e me contem também o que vocês acham sobre Porém Bruxa se vocês já leram se vocês têm vontade fica aí a recomendação foi um livro que eu realmente gostei muito e é isso gente se você ainda não é inscrito por favor se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações deixe também seu like e compartilhe o vídeo com os amigos até o próximo e até o próximo